Seu Zé, vocês devem se lembrar desse caso que eu mostrei, foi ontem, Mariana, não lembro se foi ontem, ah, só pode ter sido ontem, né? Hoje é terça. Seu José é esse senhorzinho aposentado, 71 anos, que tem um sítiozinho dele, no sítiozinho dele ele tem as horas de descanso, a hora de lazer dele, ele gosta de cuidar da horta, gosta de cuidar dos animais, contato com a natureza, e vocês lembram também, vocês devem se lembrar da casa toda queimada. A família se dá conta que o seu José não voltava para casa, a esposa dele estava na casa, tinha feito almoço, ele vai para o sítio, casa encontrada queimada. Nenhum corpo dentro, nenhum sinal, nenhum vestígio do seu José, ele está desaparecido há 10 dias. E um homem que foi mostrado na câmera de segurança em cima de um cavalo, teria sido a última pessoa a ter contato com o seu José, né? Até aí, vem para mim, por favor, nós trabalhamos com informações que são básicas, né? Quando nós entramos num caso, quem foi a última pessoa que conversou, onde é o local por onde essa pessoa passou. Mas agora, para o meu espanto, Leonardo Lara me liga hoje cedo, bate, a polícia está colocando a família do seu José, pode pôr o Bernardo Armani aqui, por favor, essa é a filha do seu José, que está em prantos. Imagina você ser colocado como suspeito do sumiço e possível morte até do seu próprio pai. Bernardo Armani está no caso. Fala, Bernardo. Olha, Bate, de uma coisa a família tem certeza, que esse incêndio no sítio do seu José, na cidade de Itapeva, sul de Minas Gerais, não foi um acidente, mas sim criminoso. E um detalhe deixa isso bem claro para a família, um detalhe que muitas pessoas, até mesmo a polícia, ao chegar no local, poderia não se atentar a isso. Mas a porteira do sítio estava fechada de uma maneira diferente, como se uma outra pessoa tivesse trancado o acesso ao local. Isso ficou bem claro para vocês logo na chegada? Sim. Assim que o meu irmão chegou, ele foi abrir o cadeado da porteira, meu pai fechava o cadeado e deixava ele de uma maneira solta que pudesse dar uma volta na ponta da corrente que sobrava. Quando ele pôs a chave e soltou, a porteira cedeu, como se alguém tivesse forçado ela para fechar. Ali ele estranhou, ali ele estranhou. Ele falou, meu pai não fazia força para fechar a porteira, mesmo que era uma porteira alta, forte. Então teria que ser alguém com bastante força para fazer isso. Mas ele foi para dentro normal, com um pressentimento ruim, mas normal. Pode ter alguém vindo junto com ele, talvez. Ou alguém que veio junto e depois saiu, não soube fechar da maneira correta. Mas quando ele viu a casa toda queimada, a primeira ligação que ele me deu foi as palavras dele. Queimaram a casa e levaram o meu pai. Foi isso que ele me disse. Vocês têm essa sensação de que foi alguém que conhecia o seu Zé? Sim. Por que isso? Sim, porque é um lugar de difícil acesso. Não é um lugar que dá para você premeditar alguma coisa. A gente não é rico, como algumas pessoas estão falando. Somos pessoas simples. Meu pai era uma pessoa muito simples. A gente não tem como uma pessoa, sei lá, almejar algo que seja da gente. A gente trabalha, todo mundo, muito simples. Ele era só um aposentado que dividia a aposentadoria com a minha mãe. Minha mãe há pouco tempo está aposentada. Então, assim, não tem uma ambição em volta disso. Tem que ser alguém próximo. E rincha com ele? Não tinha pessoa assim, entendeu? A não ser um furto que teve há pouco tempo atrás. Então, já que teve esse furto e que essa pessoa ficou meio que com raiva porque a gente descobriu, a gente imagina que seja por isso. Na nossa ideia, não seria um motivo? Acho que não existe motivo. Esse furto aconteceu há alguns meses, uns quatro meses, seria um furto de um animal do sítio do seu Zé. Isso teria sido, na época, uma suspeita de um vizinho teria furtado esse animal? Seria uma porca? Isso, correto. A porca sumiu e ele pediu para uma pessoa verificar. Essa pessoa disse que não estava achando. E ele foi até essa pessoa e perguntou se ele não saberia disso. E aí ele disse que era para procurar os restos. Quem sabe ele não achava e apontou o lugar. E ele foi e encontrou. Então, quer dizer, ele mostrou o que ele tinha feito. Em algum momento essa pessoa, esse vizinho, admitiu esse furto? Em momento algum. Em momento algum. E essa pessoa é a mesma que aparece nesse último vídeo, conversando com seu pai. Esse vizinho, ele está de chapéu a pé, se aproxima da porteira, da propriedade do seu Zé, que depois o seu pai é que sai a cavalo rapidamente. Isso, correto. Aquela porteira, na verdade, não é a do sítio do meu pai. Ela é mais para baixo, né? Está mais para baixo. Mas a imagem é ele a pé e o meu pai a cavalo. E o que me admira é ele gesticular de maneira que ele estivesse intimidando o meu pai. E o meu pai saiu apressado. Meu pai anda passo a passo. Por que ele sairia apressado? Bom, Bate, o que a gente sabe é que esse vizinho deve ser ouvido agora oficialmente pela polícia para saber o que ele sabe, o que ele viu sobre esse incêndio e também sobre o desaparecimento do seu Zé, Bate. É, nós conversamos com esse rapaz que aparece em cima do cavalo. O Leonardo Lara está no caso. Vamos entender melhor a história, por favor. Com a última pessoa a ter contato com o seu Zé, tentamos alguma pista sobre o paradeiro do idoso de 71 anos. Eduardo! O Eduardo, por gentileza. Na última imagem que se tem de seu Zé, a única pista sobre o sumiço do idoso. Nossa equipe localizou o homem que aparece conversando com o agricultor nesse flagrante de uma câmera de segurança. Um encontro misterioso. Pouco tempo antes do incêndio que destruiu a casa de seu Zé. Para a família, ele é um suspeito. O que me deixa mais equivocado dentro de toda situação é que o vizinho mais próximo, por exemplo, ao saber que a gente está procurando por ele, né, não se prontificou em nenhum momento em ajudar ou perguntou ou falou algo, né. Então, assim, isso levanta suspeito também. Eduardo, eu recebi umas imagens de câmeras de segurança aqui da estrada onde você mora. O senhor se reconhece aqui nessa imagem de chapéu? O que Eduardo tem a dizer sobre a conversa no meio da estrada, naquela tarde de sábado, dia 11 de janeiro? Mas você viu ele, Eduardo? A câmera mostra. Mas ele sumiu logo depois disso. Eduardo já teve que dar explicações aos policiais. Mas a investigação da polícia de Minas Gerais não avançou 10 dias depois de seu Zé ter sido visto pela última vez. A mulher do idoso reclama que os investigadores fizeram insinuações em relação à própria família. A suspeita deixou Dona Maria arrasada. Foi revoltante. Revoltante, em vez de ele entrar no caso, dar até uma força pra gente. Investigar. Olha, ele poderia até ser falso, tô sentindo muito. Mas ele acusou a própria família. É inaceitável. Eu não aceito. A revolta é de quem vai completar 50 anos de casamento nos próximos meses. Uma vida inteira para construir uma família que agora é colocada pela polícia como suspeita. Todo mundo na procura. A dor que a gente tá sentindo. Você viu aqui. A minha filha, ela é a única filha mulher. É o xodó dele. É o xodó dele. Ele faz de tudo pelos filhos. Mas ela é especial. E foi ela quem ouviu isso do policial. Foi ela e o marido dela que ouviu. E ele passou mal, porque ele é muita consideração. O sogro pra ele é como se fosse um pai. Passou mal na delegacia. Ele passou mal lá por causa disso. Em vez de ser bem recebido, foi assim, acusação. A família garante que seu Zé nunca brigou com os parentes. O delegado falou pra eles, né? Que falou pra ela. Falei assim, se algum dos irmãos, né? Por ter muita terra, isso e aquilo. Seu interesse? É, se ouviu algum interesse, alguma coisa. O único atrito recente foi com o vizinho Eduardo. Que teria confessado que roubou e matou um porco dentro do sítio do idoso. Ele pediu pra própria pessoa procurar pra ele na inocência que tivesse desaparecido o animal. E essa pessoa disse o quê? Essa pessoa falou pra ele, procura quem sabe a barrigada dessa porca sua não tá ali e apontou o lugar. Ou seja, os restos. Isso. Aí ele foi e achou. Aí ele falou, não acredito que vocês tiveram coragem de fazer isso comigo. Eu paguei pra vocês olharem a propriedade, cuidar dos bichos pra mim. E vocês me roubaram. Aí ele deu risada. No mês seguinte ao sumiço do porco, lá no sítio, o Eduardo apareceu de surpresa aqui na casa da família. Era um domingo à tarde. Ele estava visivelmente embriagado, segundo os parentes. Mal conseguia parar em pé. Aqui no portão pediu pra conversar com o seu Zé. Mas quem atendeu foi o filho do idoso. O Eduardo disse então que sabia que o seu Zé tinha espalhado na cidade. Que ele era o responsável por ter matado o porco. O filho tentou contornar a situação. Sabia que aquela discussão com o bêbado não iria dar em nada. Disse que o seu Zé não estava mais preocupado com o sumiço do porco. Que afinal de contas, o animal não deixaria a família mais rica ou mais pobre. O Eduardo, depois dessa conversa, foi embora. Voltou pro sítio. Só que os parentes do seu Zé ficaram preocupados. Afinal de contas, o Eduardo conhecia muito bem a rotina do idoso. Sabia, por exemplo, que apenas aqui ele tinha a companhia dos filhos e da mulher. Lá no sítio, permanecia sempre sozinho. Uma vítima fácil. E aí eu peguei, desconversei com ele, pedi pra ele relevar a situação em si. Que ninguém estava acusando ele de nada. Você quis contornar pra terminar com esse assunto? Justamente. Porque meu pai ficava sozinho aqui, numa pessoa de 71 anos, próximo de uma pessoa de 30. Podia causar qualquer coisa junto com ele e ele não podia se defender. E ele parecia revoltado com essa suspeita que o seu pai tinha levantado dele ter roubado a porca. Sim, mas a suspeita aconteceu depois de um relato próprio dele junto com meu pai. O que ele disse pro seu pai? Meu pai pediu pra ele ajudar a procurar. Já estava com outro parente dele junto procurando. E ele relatou que era pra procurar a barrigada ou etc. pelo mato, porque a porca já era. Dando a entender que a porca já era. O porco sumiu quando o seu Zé ficou doente e contratou o Eduardo para cuidar do sítio. O que para a família não foi apenas uma coincidência. A gente vai tentar localizar o Eduardo porque ele foi a última pessoa que se tem certeza que viu o seu Zé. Já que a câmera de segurança flagrou o encontro dos dois exatamente aqui nessa estrada. A casa dele é aquela ali, a cerca de 50 metros da estrada. Eduardo! O Eduardo, por gentileza! Eduardo aparece logo em seguida. Eduardo, eu recebi umas imagens de câmeras de segurança aqui da estrada onde você mora. O senhor se reconhece aqui nessa imagem? De chapéu? Descendo? Está parado aqui e vai começar a andar. Desce e aí você vai conversar com alguém que está passando ali. Ah, eu estava descendo para a cidade. Você estava descendo, mas você parou para conversar, correto? Isso. Com quem você está conversando aí? Eduardo aparece logo em seguida. Eduardo, eu recebi umas imagens de câmeras de segurança aqui da estrada onde você mora. O senhor se reconhece aqui nessa imagem? De chapéu? Descendo? Está parado aqui e vai começar a andar. Desce. E aí você vai conversar com alguém que está passando ali, olha. Ah, eu estava descendo para a cidade. Você estava descendo, mas você parou para conversar, correto? Isso. Com quem você está conversando aí? Descendo? É esse homem, esse é o seu José. Ah, foi o seu José? Seu vizinho? E eu estava descendo. O que você acha que aconteceu com o seu vizinho de propriedade? Eu não posso falar porque eu não sei. Eu só vi ele nesse dia que eu desci, na cidade. Desse dia para cá eu não vi ele mais. Você chegou a dizer para a polícia que não via ele há mais tempo? Então, há uns 10 dias. Então, a última vez que eu vi ele foi esse dia. Há uns 10 dias do acontecido. Mas esse encontro foi no dia que a casa pegou fogo, Eduardo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu não estou falando a verdade para o senhor. Estou falando a verdade. Eu não sei. Não vi. Não sei de nada. O senhor está com a consciência muito tranquila? Estou tranquilo. Graças a Deus. Tem alguma suspeita? Não. Não posso falar que eu não tenho suspeita. Eu não sei de nada. Nesse dia do encontro, ele parecia nervoso? Normal. Ele comentou alguma coisa? Nada. Sempre normal. Não falou nada demais. Ele entra em contradição, já que primeiro alega desconhecer o sumiço do porco e depois admite ter cobrado explicações sobre a suspeita levantada por seu Zé. O que a gente conseguiu apurar aqui com os vizinhos, com os moradores, também com a família, é que houve o sumiço de um porco do seu Zé. Eu não estou sabendo. Eu não sei de porco. Pois eles disseram que você mesmo falou que sabia que o porco tinha sido morto. Não. Isso eu não sei. Isso daí não tem nada a declarar porque eu não sei de porco. Pode até entrar na minha casa, pode olhar tudo o que quiser. Eu não tenho... Isso foi em setembro. De porco eu não sei. Eu não posso falar para o senhor que eu não sei. Eu estou falando a verdade. Eduardo, há testemunhas de que você foi na casa da família do seu Zé, lá no centro da cidade, cobrar explicações dele, junto com o sobrinho do seu Zé, porque você ficou sabendo que o seu Zé tinha espalhado e que você sumiu com o porco. Não, eu queria esquecer, né? Mas só... Então você sabe que sumiu um porco da propriedade do seu Zé, porque você foi lá cobrar explicações dele. Falar, então, que nem o sobrinho dele, que saiu com esse comentário de porco. Eu não sei de porco. Não sei. Mas você sabia que o seu Zé tinha pelo menos essa suspeita? Para mim, ele não falou nada. Ele não acusou eu. Mas você foi lá na casa dele? Então, mas não mesmo. No domingo? Então. Com o sobrinho dele. Isso, em outubro. O que você disse lá? Não, eu só queria saber por que ele estava falando desse porco. Porque eu não sei de porco. E estou falando para o senhor. Eu não sei de porco. Só queria saber por que ele estava falando de mim. Você ficou chateado com ele? Não, de jeito nenhum. Sempre que ele passava aqui, nós conversava. O vizinho conhece seu Zé desde que era criança. Quando Eduardo nasceu, o idoso já tinha um sítio na área rural de Itapeva, no interior de Minas Gerais. Sempre que ele passava aqui, a gente vê. Ele passava, ele parava aqui, pedia água. Nunca neguei nada. Sempre tivemos amizade. Ele nunca me ofendeu. Não tenho nada contra ele. Por que vocês conversaram ali? Não, ele parou, sempre conversa na estrada, né? Todo mundo que a gente voa na estrada, a gente conversa. É isso que eu tenho que falar para o senhor, é isso? O senhor sabe que depois desse dia em que vocês conversaram, a casa dele apareceu queimada? É, vieram falar que foi queimada. Só que eu não tenho contato de ir lá na casa dele. Mas vocês são vizinhos aqui. Praticamente é um sítio colado no outro, né? É, mas então tem mais vizinhos aqui, tem o pessoal da Pedra Chata. Não é só aqui, só eu de vizinho. Por que vocês conversaram naquele dia, já que não faz tanto tempo, dá para puxar na memória? Então, a gente encontra, bate um papo, conversa, um bom dia, uma boa tarde, só isso. Mas foram alguns minutos, Eduardo. Foi essa câmera de segurança instalada no poste de uma casa que flagrou o encontro do seu Zé com o vizinho, Eduardo. O detalhe é que é o único equipamento de segurança em toda a extensão da estrada, que tem mais de 3 quilômetros. Então, por muito pouco, nem essa pista se teria. O equipamento registra que o encontro dos dois demorou mais de dois minutos. Tempo suficiente, talvez, para uma briga. Andrei, o que você acha que aconteceu exatamente aqui entre o seu pai e o vizinho? É difícil a gente escrever pela imagem em si, mas eu vejo que o Eduardo faz algum movimento com a cabeça, com o chapéu e tal. E meu pai sobe um pouco rápido, na verdade. Ele costumava andar de cavalo lentamente? Pé por pé, subisse a serra aí. Então, uns 2 quilômetros de serra daqui para cima ainda, já tinha andado mais uns 3 dessa idade. E pela sua experiência, ele está rápido demais depois da conversa? Sim, pelo que a gente observa, sim. Entendeu? Então, assim... Parecia preocupado, parecia querer escapar logo daquela situação. Justamente. O que me deixa mais equivocado dentro de toda a situação é com o vizinho mais próximo, por exemplo. Ao saber que a gente está procurando por ele, não se prontificou em nenhum momento em ajudar, ou perguntou, ou falou algo. Então, assim, isso levanta suspeito também, né? Foi Andrei o primeiro a ver a casa do pai destruída pelo fogo e a perceber que não havia qualquer sinal de seu Zé. Essa estrada aqui é o único acesso até o sítio do seu Zé. O calçamento é precário em vários trechos. Não há iluminação à noite. E a estrada é cercada de mato por todos os lados. Há também vários precipícios que deixam a região ainda mais perigosa. A família do idoso tem uma certeza. Quem foi até lá e conseguiu colocar fogo na casa conhecia bem a região. Já que é impossível colocar no GPS o endereço do sítio. Para chegar lá, a pessoa tem que ter visitado o local pelo menos uma vez. Um outro detalhe também chama a atenção. Tudo indica que o seu Zé abriu a porteira e convidou o criminoso para entrar na casa. Dona Maria já não se alimenta e nem dorme direito. Passa as noites em claro à espera de uma notícia. A gente não dorme, nem não come. Cada barulho de carro é correr e olhar. Alguém trouxe. A senhora fica com o ouvido na janela imaginando que a notícia vai chegar a qualquer momento. O carro passa e eu acho que vai parar. Acharam ele, vai parar. Eu escuto, olha, eu estou tão transtornada que eu escuto o barulho do cavalo chegando quando ele chega a cavalo. Eu escuto o barulho do cavalo, eu escuto ele chamando eu. É o costume. É, eu escuto ele chamando eu. Eu espero e eu creio que seja um pesadelo. Porque não dá, né?